E o MS Record está acompanhando o trabalho da polícia no caso da menina Rafaela que morreu depois de ter sido espancada. Mãe e padrasto são os acusados. Mais uma testemunha foi ouvida hoje e pode ajudar a polícia a concluir essas investigações. Vamos ver a reportagem. Uma testemunha considerada chave no caso Rafaela foi ouvida esta manhã na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Trata-se de um vizinho que no domingo viu Anderson na frente da casa dele bastante agitado, dizendo que a pequena Rafaela havia caído no banheiro e se machucado muito. Essa mesma testemunha contou aos policiais que a mãe, Renata, estava trabalhando na padaria e que foi chamada pelo marido para socorrer a filha. Ele disse que viu a criança viva ainda. Então nós sabemos que a criança morreu nesse intervalo, nesse meio tempo, entre as 6 horas e 6 e 10. Nesse momento a mãe estava na padaria. Toda aquela situação no momento do socorro da criança, da mãe chegar na casa, encontrar a criança caída, colocar a roupa na criança e a partir daí procurar o socorro, o carro. Essas informações todas estão sendo confirmadas agora. Rafaela Dutra de Oliveira Porto, de 3 anos, chegou à Santa Casa de Campo Grande na manhã do último domingo com parada respiratória. Meia hora depois, morreu. O laudo do Instituto Médico Legal revelou que a criança tinha aprofundamento do crânio e hemorragia cerebral, o que para os peritos não aponta uma queda. A mãe, Renata Dutra de Oliveira, de 23 anos, e o padrasto Anderson Cândido Ferreira, de 26, foram presos. Isso por conta do histórico. No dia 10 de fevereiro, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que Rafaela havia sido espancada. A versão da mãe sobre esse primeiro caso foi contraditória. Ela diz o seguinte, que a criança havia caído e, em virtude daquelas lesões, ela havia sido medicada. A médica, esposa do patrão dela, teria ido na casa e teria medicado a criança. E ontem nós ouvimos essa testemunha e ela negou. Ela não confirmou essa versão, ela disse que não viu a criança, que não teve contato com a criança e, portanto, não medicou a criança. No suposto primeiro caso de agressão, o Conselho Tutelar entendeu que a criança podia voltar para casa. Através dos relatórios técnicos que eu tenho em mãos das técnicas do SOS Criança, que ouviram ela, foram três técnicas diferentes, ela afirma a todo momento que teria caído da cama. Para a delegada, o Conselho Tutelar não tinha mesmo provas de que Rafaela havia sido agredida. O Conselho fez o certo diante de todas aquelas evidências. Retirar uma criança do lar para mandar para um abrigo, são necessários uma série de requisitos. E eu acredito que a conselheira não visualizou todos esses requisitos presentes naquela situação. O fato é que a menina morreu. Renata Dutra de Oliveira, a mãe e Anderson Cândido Ferreira, o padrasto, serão indiciados pelo crime de maus tratos seguido de morte, a pena de 4 a 12 anos de prisão.